3. Livro de Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz o título da palavra. Sexta carta, a igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eis que eu sei as tuas obras, eis que diante de ti puse uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são mais mente. Eis que eu farei que venham e adore prostados aos teus pés e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei de toda hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora. Guarda os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escrevei sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa parte que nós lemos aqui, se dá sobre João, apóstolo João. Então, ele escreve essa carta na ilha de Pátimos, a igreja de Filadélfia. Já são as últimas conclusões da Bíblia. Uma passagem muito bonita. É uma carta direcionada à igreja de Filadélfia. Entre tantas outras que ele escreve aqui, Sardes, Tiatira, Laodiceia. Esta foi específica a Filadélfia. Quantas igrejas existiam lá, na época? Então, como ele alimentava a igreja através de cartas. E esta carta, irmãos, é uma parte muito marcante na história. É uma parte do mundo antigo e do mundo moderno atual. Todos nós, acredito que já ouvimos esta pregação na boca de muitos vasos aí. Muitas pessoas usadas por Deus pregam essa palavra. Já ouvimos bastante. Quantas obras Deus já fez na nossa vida através dessa pregação, dessa parte da Escritura em Apocalipse 3. Quando nós falamos assim, vamos ler com a ajuda de Deus Apocalipse 3, versículo 7, a irmandade já se alegra. Não é assim? É normal. Uma palavra de benção. Uma palavra forte. Uma palavra maravilhosa. Está escrito assim, ó. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha. Fecha. E ninguém abre. Glória a Deus. O que acontece, irmãos? Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. A palavra de Deus. A palavra da boca de Deus. O que ele fecha e ninguém abre. O que abre e ninguém fecha. Quantos de nós esperamos uma palavra? A porta vai se abrir. Deus começa hoje a virar fechadura. Glória a Deus. Aleluia. E muitos de nós não queremos nem ouvir falar assim, ó. Deus está fechando a porta. E ninguém vai mais abrir. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, para começar essa palavra. Deus anuncia para nós. Tem porta que vai ser aberta. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isto é santo e verdadeiro. Glória a Deus. O que tem a chave de Davi. E tem porta que vai começar a ser aberta. Glória a Deus. Aleluia. Tem porta que precisa ser aberta. E é de hoje para amanhã. Tem porta que precisa ser aberta. Que é daqui a dez dias. Tem porta que vai ser aberta. Que é daqui a um mês. Glória a Deus. Mas tem porta que vai ser aberta. Daqui a um ano. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem porta que começa a ser aberta hoje. Glória ao Senhor. Aleluia. É a porta material que te incomoda. É aquela porta que você almeja ela a ser aberta qualquer hora na tua vida. Glória a Deus. Você não aguenta mais sofrer. Você não aguenta mais viver na miséria. Você não aguenta mais viver naquele pouquinho juntando centavo moedinha por moedinha. Você não aguenta mais ver a tua casa de ponta cabeça. Glória a Deus. Paga uma conta chega a duas. Você escolhe a menor para pagar. Não dá mais. Glória a Deus. Aleluia. É essa porta que precisa ser aberta. É. Glória a Deus. Então Deus anuncia para nós. A porta vai começar a ser aberta. Glória a Deus. Aleluia. E tem porta que precisa ser fechada. Qual é? Aquela porta que te abate. Que você já tentou ela fechar, ela várias vezes e ela não fecha. É a do desentendimento. É da falta de amor. É da falta de sabedoria. É da porta daquela que só vive com intriga. A porta da confusão. Glória a Deus. A porta do desemprego. Glória a Deus. Aleluia. A porta da contenda. A porta da discórdia. A porta da desunião. Glória a Deus. A porta do desentendimento familiar. Do desentendimento conjugal. Glória a Deus. A porta do desentendimento entre irmãos. Entre parentes. Entre a própria igreja. A porta do desentendimento lá no teu trabalho. A porta do desentendimento na rua. Do teu vizinho. Glória a Deus. Aleluia. É essa porta que precisa ser fechada. E Deus vai fechar. Glória a Deus. Mas continua pedindo. Não para de pedir. Fecha essa porta, Senhor. E abre a porta da alegria. Da esperança. Do contentamento. Do ânimo. Da fé. Da esperança. Do entendimento. Da sabedoria. Da união. Da paz. Do amor. Glória ao Senhor. É essa que Deus vai abrir. E vai fechar. Que te incomoda. A que te perturba. A que tira a paz. A que tira o teu sossego. A tua tranquilidade. Que faz você chorar. Que faz você murmurar. Que faz você se entristecer. É essa que Deus vai fechar. Glória a Deus. Aleluia. Isso diz o que é santo. E o que é verdadeiro. E a porta que Deus precisa fechar. Ele vai fechar na tua vida. Glória ao Senhor. Aleluia. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti. Pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força. Guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Glória a Deus. Aleluia. Levanta de manhã cedo. Quantas moedinhas para pegar o ônibus. Se tem dois pão. Tem que dividir metade com um com o outro. Que não sobra nem para você. Quantas moedinhas para pegar o ônibus. Para entregar um currículo. Mas não blasfema. Não murmura. Só chora. Só pede. Abre as portas Deus. Estou aqui de pé de novo. Esperando alguma coisa acontecer na minha vida. Prepara para mim. Muda minha história. Vira meu cativeiro. Preciso de ti. Só clama. Mas não murmura. Todo dia. Estou aqui de novo Senhor. Implorando pela tua misericórdia. Não aguento mais sofrer. Não aguento mais chorar. Não tem mais lágrima. Mas estou no teu pé. Glória a Deus. Preciso Deus. Preciso. É para mim e para minha família. E se tu me der mais um pouquinho. Eu vou abençoar mais alguém. Mas preciso Senhor. Me ajuda. Me dá uma saída. Eu estou desesperado. Estou desesperada. Cheguei no fundo do poço. Todo lugar que eu vou. Dô com a cara na porta. Glória a Deus. A palavra sempre é não. Não tem vaga. Não tem vaga. Não dá. Não tem jeito. Já peguei o que eu precisava. Não. Você não é suficiente. Nem é autossuficiente. Para poder ocupar. Glória a Deus. Todo lugar que vai é não. É não. É não. É não. É não. Glória a Deus. Quando vai chegar o sim Senhor. A palavra hoje. Deus fez juízo de ti. Pesou as tuas obras. E esse tempo de sofrimento não teve murmuração. Esse tempo de sofrimento você não quis ser filho pródigo. Não quis pegar o que é teu e ir embora com o que sobrou. Não. Você só clamou. Pediu. Pediu. Se lamentou. Glória a Deus. Deus pesou as tuas obras. Você teve pouca força. Guardou a palavra e não negou o nome. Glória a Deus. Tanto é que você está aqui agora assistindo. Glória a Deus. Aleluia. E Deus anuncia para você que vai abrir as portas. Glória a Deus. Eu creio de alma irmãos. Glória a Deus. Deus vai abrir a porta na tua vida. Como fez em tantas outras situações. Até para mim. Quando eu achava que não tinha saída. Deus apareceu na minha vida. Entre tantos outros que assistem a live. Esses dias recebi algumas mensagens aí. Falando sobre isso. Deus abençoou a minha vida irmão André. Eu agarrei na palavra que eu ouvi de um servo de Deus aí. Não disse o nome. E Deus ouviu a minha oração. E pela palavra eu fiz. Ponhei a mão. E pedi para o Senhor pôr a dele junto. A porta Deus abriu. Glória a Deus. Aleluia. Quando você sair desta live. Amanhã. Quando você levantar. É domingo cedo. Você levanta. E ora ao Senhor. Senhor. Na segunda-feira. Eu vou para o negócio. Eu quero pôr a mão. E tu põe a sua junto comigo. Porque eu creio que a porta vai se abrir. Glória a Deus. Deus anuncia para você. Ei. Eu pesei as tuas obras. E elas foram achadas o crédito. E a porta Deus vai abrir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eis que eu farei aos que da sinagoga de Satanás. Aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha, adore e prostada aos teus pés. E saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência. Também te guardarei na hora da tentação. Que há de vir sobre todo mundo. Para tentar os que habitam na terra. Por isso que a palavra, irmãos, vem anunciando para nós. Tenha paciência. Tenha sabedoria. Acalma o teu coração. Acalenta a tua alma. Confia e espera em Deus. Essa é a palavra da paciência. Não é porque Deus tarda. Não. É no tempo dele não no nosso. Nós recebemos favores imerecidos. Sabe o que é imerecidos? Nós não merecemos. Somos cheios de defeitos, falhas, erramos, pecamos, fazemos tudo ao contrário. Mas a misericórdia de Deus nos abraça. Olha o tamanho do amor de Deus. E é esse amor que está abraçando nós hoje. Glória a Deus. Aleluia. Deus pergunta para você, para mim, para nós agora. Você tem guardado a palavra da paciência? A palavra da paciência tem atingido o teu coração? Você tem sentido que você está guardando a palavra da paciência? De esperar em Deus? Sem murmurar? Glória a Deus. O teu trabalho está sendo mais clamar ou murmurar? Ou reclamar? Glória a Deus. Se essa palavra encaixa no teu coração com o clamor, Deus responde para você. A porta será aberta. Glória a Deus. Aleluia. E se você não tem o dom da paciência, que você possa receber aí agora. O dom da paciência. Glória a Deus. E espera no tempo do Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele me ouviu e atendeu ao meu clamor. Glória a Deus. Aleluia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que é guardar o que tem? É guardar a santidade. Não se deixar ser corrompido e nem corrompida. É guardar o amor de Deus no coração. Granjear os talentos. Você não ganha nada ficar na tua casa com um bico desse tamanho de brabo por alguém. E em troca disso você deixa de amar Deus. Deixa de congregar. Visitar a tua igreja onde você vai. Você não ganha nada com isso. Nenhum de nós ganhamos isso. Aliás, só perdemos. Só perdemos. Você já ouviu Deus entristecer o coração de alguém? Tem alguém que Deus entristeça? Não. Irmãos e irmãs. O ser humano erra. As pessoas magoam. Chateiam o outro. Entristece. Magoam. As pessoas ficam enfurecidas. Que agica a razão. E isso faz nós afastar da presença de Deus. Por isso a palavra anuncia. Guarda o que tem de bom. Para ninguém tomar a tua coroa. Glória a Deus. Aleluia. Palavra sábia, irmãos. Guarda o que você tem. Espiritualmente falando. Para que ninguém possa pôr a mão na tua coroa e arrancar ela de você. Glória a Deus. E aquilo que você passa na tua igreja, na tua família, no teu vizinho, com o teu amigo, com alguém que te machucou, que tirou a tua paz. Que isso, irmãos, não vire uma mágoa, um rancor, um ódio, uma ira. Porque virando tudo isso, irmãos, isso se transformando nessa situação, alguém tapando a mão na tua coroa. O ser para de brilhar. O ser para de reluzir. O ser para de glorificar. A tua intimidade é cortada. A tua comunhão com Deus é ceifada. A tua espiritualidade vai embora. Daqui a pouco aquilo vai tornando grande no teu coração. A ira, o rancor, o ódio, a fúria, causa inveja, ciúmes, entre tantas outras coisas. E o coração ennegrecido, Deus não habita. Tem alguém tomando a tua coroa. Glória a Deus. Aleluia. Que você possa repudiar isso da tua vida. Não deixa isso descer do teu coração. O coração ennegrecido. Não, glória a Deus. O teu alma conturbada. As tuas vestes sujas por alguma coisa que te ofendeu, te machucou, te traiu, te enganou. Não faça isso, glória a Deus. Não permita que ninguém ponha a mão na tua coroa. Porque os tempos passam. Daqui a pouco, irmãos, a porta aqui se fecha. Deus anuncia que chegou a hora de nós partir. Como faz? Rei sem coroa não existe, glória a Deus. Como você vai reinar? Sem coroa, glória a Deus. Aleluia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. e a cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Pronto. Venceu. Que é coluna? Aí está lá. Plantada. Olha uma coluna aqui. Plantada. Estagnada. O que é isso? Posição de sentido. Estou firme. Estou forte. Bateu uma tempestade em mim, mas eu continuo firme. Lá no mundo, passei por um monte de guerra, um monte de tribulação, um monte de enfermidade, de angústia. Apontaram o dedo para mim, me acusaram sem causa. Me humilharam, me perseguiram, me invejaram. Mentiram contra mim. Falaram do meu nome. Fui humilhado, escraxado. Passei necessidade, angústia, tribulação. Sofri demais. Mas estou aqui como coluna do meu Deus, na cidade santa do meu Deus. E sabe qual vai ser o melhor? Quem sobre nós escreverá o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E se você for firme, que nem nós, estamos lutando para ser firme, sobre nós terá coroa. Porque ninguém tirou dela de nós. Glória a Deus. Aleluia. Promessa de Deus na nossa vida. Deus vai fechar a porta que precisa fechar, e abrir a que precisa abrir, e ainda diz para nós, glória a Deus, se você continuar firme, perseverante, lutando até o fim, você sobe aqui no meu reino, glória a Deus, e coloco-se como coluna, e sobre você o nome, a cidade do meu Deus, e o nome do meu Deus, e o teu novo nome também. Glória a Deus. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse ouvido aqui é o espiritual. Esse ouvido aqui, é aquilo que, entra no nosso coração, enche, limpa, e abastece a nossa alma. Esse ouvido aqui, que a palavra menciona, é aquele que faz o nosso sentimento, espiritual, abrir, e Deus depositar, a palavra dele dentro da nossa alma, no nosso coração. é por esse entendimento, de saber, que Deus, fez de mim, de você, o templo, a igreja, a morada, é que nos faz, passar todos os dias difíceis, da nossa vida, e no final, nós herdarmos a coroa da vida eterna. Deus anuncia para nós hoje, guarda o que tem, protege a tua coroa, eis que venho sem demora, protege a tua coroa, se você precisa de porta fechada, Deus vai fechar, glória a Deus, aleluia, se você precisa de porta aberta, Deus vai começar a abrir, glória a Deus, aleluia, se você precisa ser exaltado, exaltada, Deus vai exaltar, glória a Deus, aleluia, e vai ser em público, porque a humilhação foi em público, a exaltação precisa ser também, glória a Deus, guarda o que tem, para que ninguém, tome a tua coroa, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, diz a igreja, amém, esta é a palavra, Deus seja louvado, amém.